Mais um som aí pra gente Mas eu preciso Diversão e algum carinho O que é a verdade? Me diz se você sabe Não tenho nada pra esconder Amores frágeis vão embora Amores vão embora Vai embora Parece que a paixão Não foi feita pra jurar Tenho um desejo De encontrar o bar perfeito O que é a verdade? Me diz se você sabe Não tenho nada pra esconder Amores frágeis vão embora Amores vão embora Vai embora É um jogo É um pra cada lado Amores frágeis Vai embora Amores frágeis vão embora Amores frágeis, amores frágeis vão embora Amores, vão embora, vai embora Amores frágeis vão embora, amores vão embora Amores frágeis vão embora, amores frágeis vão embora